Estamos chegando na reta final da nossa eleição federal e também estadual. Eu, Chico Pirola, como presidente do Cone Sul, é uma honra para mim representar esses 14 municípios, quero fazer um alerta para todos aqueles que são do agronegócio, o pecuarista, os agricultores, também os assentamentos e, por que não dizer, o pessoal da cidade, do trabalho que o Cone Sul está fazendo no Cone Sul, junto com a Itaipu, junto com o governo do estado, junto com a Gersul, Imaçu, Prossola e Semago. Gente, mudou a vida de Sete Quedas, mudou a vida dos outros municípios do Cone Sul. Por quê? Porque a gente teve um convênio grande com a Itaipu e estamos renovando mais um. Tivemos um convênio e um apoio muito grande do governo do estado, onde esse rapaz aí que hoje é o nosso candidato para continuar representando o nosso Cone Sul, mas o Mato Grosso do Sul, Eduardo Rídio, sempre esteve ao lado de Reinaldo Zambucha em todos os nossos projetos. Eu estou preocupado, por quê? Muita gente se diz não votar no 45. Eu falo com toda sinceridade, vai ser a maior perca, porque nós temos seis anos de trabalho, nós já estamos agora com dois anos que nós decolamos com 400 quilômetros de estrada levantada, contenção de água, mais de 4 mil quilômetros. E aí